O roteiro nasceu de uma pesquisa muito grande para entender que geração era essa que estava nascendo. Nasce de uma quebra de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Quando aquele pai começa a entender que a filha pode fazer o que faz nas paredes da casa, aquele pai está se transformando também. Talvez seja muito da proposta do filme. O processo de seleção da protagonista, nós fizemos alguns dias de seleção. Quando nós vimos a Letícia, sabíamos que seria ela. Eu gosto de pintar. Bem que eu queria pintar o mundo inteiro. Mas a Letícia Braga, ela ganhou o papel pelo conjunto do que ela é. Sempre procuro criar uma forma de trabalho para cada projeto. Esse projeto especificamente é por questão de uso de câmera subjetiva, uso de uma câmera como se fosse um pincel. Nesse filme a gente precisava de uma casa importante. 50% do filme foi filmado numa casa. A gente tinha que ter nesta casa o simbolismo da família. É o filme. É sobre isso que a gente está falando.